Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Tem de piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado, e apagai completamente a minha culpa. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei, e pratiquei o que é mau aos vossos olhos. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Cria em mim um coração que seja puro. Dá em mim de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, Nem retireis de vossa face, nem retireis de mim o vosso santo espírito. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Dá em mim de novo a alegria de ser salvo, E confirmai-me com espírito generoso. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar, Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós.